E começamos com essa notícia, que é quase uma não notícia ao julgar pela mídia, que são as manifestações do fim de semana, no domingo no Brasil. Então, as manifestações foram muito bem sucedidas, esse é o primeiro ponto importante. Levamos milhares de pessoas às ruas. Eu digo levamos porque eu me considero parte dessa população cansada de tanta hipocrisia, de tanto arbítrio, de tanto autoritarismo de certos governantes e que a lenha na fogueira foi jogada pelo próprio Supremo Tribunal Federal quando tornou o Lula elegível, numa caretada do Fachin. Então, isso tudo culminou ali num clima de revolta e o desabafo foi o povo pegar e tomar as ruas. Como se não se via há um bom tempo no país. Agora, eu quero lembrar que não foi por falta de vontade. A turma, por exemplo, do MBL, a turma do MBL tentou mobilizar a turma aí para fazer carreata e tudo mais. Bom, tinha menos carro do que a minha... Meu Cudesac, como chama aqui, minha vizinhança de sete casas, tem mais carro na garagem do que tinha a manifestação do MBL, né? Dos Pessoal Kids. Então, o problema não é ocupar as ruas. O problema é a pauta. O que levou o povo às ruas? E esse é o grande tema relevante aqui hoje na live. Pelo seguinte, por ser um tema que vai contra a narrativa da mídia, que enaltece o lockdown, que aplaude as medidas drásticas e autoritárias dos governadores, dos prefeitos e demoniza o presidente da República e passa pano para o STF, que usa de forma arbitrária o seu poder, aí a mídia fingiu simplesmente que não existiu. Não existiu o domingo. O Fantástico dedicou, por exemplo, minutos às fofocas da atriz multimilionária Meghan, casada com um príncipe que se diz vítima de opressão, ou seja, intrigas da família real britânica. Isso gerou muito mais interesse do Fantástico do que os poucos segundos que o programa da Rede Globo dedicou a mencionar ali, en passant, essas manifestações. Então, tudo isso chama atenção para aquele tema que é tão recorrente aqui também, que é a morte do jornalismo sério, profissional, que tenta relatar os fatos que julga relevantes e deixa o povo, o consumidor, a audiência julgar. Traz pontos de vista, traz especialistas de matizes diferentes e isso está muito distante da realidade que vemos hoje. Hoje nós temos uma imprensa cada vez mais militante que força a barra da narrativa e que faz isso aí. Vista grossa, joga para debaixo do tapete, não dá nenhum destaque, finge que não existiu manifestação grande em várias cidades do país com milhares e milhares de pessoas nas ruas porque a pauta não agrada. Isso não é jornalismo, gente. Isso não é sério.